Oi, gente! Passando aqui, novamente, pra gravar um vídeo rapidinho pro canal, tá certo? Vai ser esse lindo lacinho aqui, na meia de seda fina, mas você pode colocar também no bico de pato, tá certo? Ou na meia de seda larga, fica de acordo com a sua preferência, tá certo? Vão ser três pedaços de fita número 5, um de 20 cm, um de 16 cm, mas eu vou mostrar aqui, de 16 cm. E um pra acabamento de 7 cm, tá certo? Mas aí, esses tamanhos são o que eu achei ideal pra esse, pra ficar desse jeito aqui, mas você pode tanto aumentar quanto diminuir, tá certo? Aí, eu separei outro aqui, tranquilo. O que é que a gente faz? A gente sela as pontas, tá certo? Sela aqui, sela aqui, e sela o meio, tá certo? Vem aqui, sela o meio pra ficar marcadinho. Eu já fiz isso em todas as duas, no caso, nas quatro, né? Porque eu deixei isso aqui separado. Já fiz nas duas, tá certo? E deixo esse pedacinho aqui, que é pro acabamento. O que acontece? Eu vou fazer esse com cola fria, que seria a cola de silicone. Mas vocês podem fazer também com a cola quente, tá certo? A gente vai pegar o pedaço maior, vai botar cola aqui no meio, tá? Pode botar o tanto de cola que vocês quiserem, só não coloque muito, porque ele demora muito a secar. Vai pegar esse pedaço daqui, vai passar um pouquinho do meio, da marcação do meio que a gente fez. Aí, vai aqui novamente passar um pouquinho de cola. Vai pegar a outra parte e vai passar novamente daquele meio, lembra? Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar. O meio passou pra cá e passou um pouquinho pra cá, tá? Não precisa ser em exato tamanho, mas caso vocês queiram, eu vou colocar aqui. Em média, meio centímetro, tá certo? Aí, a gente vai pegar esse meio que tá aqui, a parte de trás. Vai passar mais um pouquinho de cola. E vai colocar no meio dele o outro meio que a gente marcou. Tá vendo? Vai pegar aqui e vai colocar no meio. Se quiser, pode medir junto com o outro aqui da frente, ó. Igual. Aí, vamos passar cola novamente no meio. Pega esse pedaço aqui e passa do meio novamente. Depois, passa cola. Passa novamente o outro pedaço mais pra cá. Certo? Não tem segredo não, tá, gente? Ó. Muito, muito, muito fácil. Ah, tá pronto assim. A gente pega aqui atrás. Passa um pouquinho de cola. Pega a meia de seda, que eu já deixei ela fininha. Mas daqui a pouco eu ensino como é que faz isso, tá certo? Só pra lembrar. Vai colar ela aqui, abrir um pouquinho, ó. Colou. Tá certo? Pegamos aqui, viramos. Vamos passar cola aqui agora. A gente vai pegar esse acabamento daqui. Vai ver qual é o meio, mas não marca. Coloca aqui, ó. Tá vendo que é muito fácil, gente? Aí, você vai virar. Vai colocar cola nesse pedaço aqui. Não coloca muito, tá, gente? Aqui, ó. Fechando com o dedo. Pega o outro pedaço. Passa cola novamente. Lembrando que isso também pode ser feito com cola quente, tá certo? Ó. Uniu aqui. Pronto. Prontíssimo. Tá vendo, ó? Já tá pronto. Super prático. Tá vendo? Aí, eu vou colocar ele aqui do lado. E vou fazer outro pra vocês verem, tá certo? Ó. Branco. A gente vem aqui, queimou as pontas. Queimou o meio. Vou fazer ele com cola quente agora, pra vocês verem. Pega o meio. A gente vem aqui. Eita, deixa eu tirar a fita aqui, a linha. Passa a cola no meio. Pega aqui. Passou um pouquinho da ponta. Aqui, de novo. Passa mais um pedacinho da ponta, ó. Tá vendo o que ficou lá? Aí, vem novamente. Passa a cola no meio. Pega aquele, a marcação do meio que a gente já tinha feito. Coloca aqui no meio. Gente, não precisa acertar. A gente não acerta de primeira, não, tá? Isso é tranquilo. Se ficar um pouquinho... Tronchinho no começo. É aquela coisa, né? A prática que leva à perfeição. Então, não se preocupe, tá? Aqui, de novo. Pronto, ó. Fechamos? Aí, vem aqui agora. Pega o meu meio de seda, que eu cortei já em quatro dedos. Abro ela. Estico. Gente, não tem erro. Ó, esticou. Aí, tem gente que pega, abre. Aí, faz isso. Ó, esticou. Tranquilo? Aí, a gente vai aqui atrás agora, na parte de trás do laço. No meio, lembra a marcaçãozinha? Passa a cola quente. Não precisa passar muito, pra não ficar acabamento muito grosseiro. Bota aqui, ó. Lacinho, tá certo? Vem aqui. Passa um pouquinho de cola aqui. Pega aquele acabamento lá. Essa é outra forma, tá? Passa aqui, ó. No meio. Vem aqui pra frente. Aí, a gente pega agora. Passa aqui, ó. Cola. O meio, com o meio. Aqui. Tá vendo? Girou. Querendo, passa a cola aqui. Querendo, também passa a cola aqui. Feito eu ensinei com a cola de silicone, tá? Aqui, ó. Super prático, tá vendo, meninas? Ó. Super prático. O lacinho muito rápido, muito simples de fazer. Geralmente, eu vendo, geralmente, eu vendo o kit, tá certo? Mas aí, vocês podem ficar a critério de fazer o parzinho ou até mesmo fazer o kit. Eu gosto muito de vender de kit, porque fica mais prático. Mas aí, vocês podem vender da forma que vocês acharem melhor, tá certo? Lacinho RN na fita número 5. Espero que vocês tenham gostado. E nos próximos vídeos, a gente traz mais detalhes pra você e mais outros modelinhos também, tá certo? Caso vocês queiram ver alguma coisa, gente, por favor, se inscrevam no canal, dá o joinha e comenta aqui nos comentários o que vocês querem mais que a gente coloque aqui no canal, tá certo? Lembrando que a gente vai tentar toda semana colocar um vídeo novo pra vocês. Mas aí, espero que vocês fiquem com a gente. Obrigada, gente, e até a próxima! Obrigada, gente.